E vamos dar início, vamos dar início aí ao nosso tema. Estamos iniciando, minha gente, um novo ano, um novo tempo, com ele novos propósitos e novas metas. Dentre elas, o cuidado, é claro, com a nossa saúde. Pensando nisso, foi criada a campanha Janeiro Branco, que alerta a necessidade de cuidar também da saúde mental e prevenir as doenças emocionais como depressão, ansiedade e síndrome do pânico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, Estar mentalmente saudável é o estado de bem-estar no qual uma pessoa consegue desempenhar suas habilidades, lidar com situações da vida, inclusive as difíceis, trabalhar e contribuir com a sociedade, minha gente. E é claro, começando o novo ano, a gente precisa ter esperança, equilíbrio, saúde mental, gente. Por isso que nós queremos receber hoje, no nosso primeiro programa de 2023, o nosso queridíssimo psicólogo, o Francisco Medeiros Andrade. Francisco, entra aqui em nossa salinha. Feliz Ano Novo. Deixa eu dar um abraço aqui. Feliz Ano Novo, Francisco. Que Deus te abençoe, né? Muito obrigado. Feliz Ano Novo a todos aí. Que maravilha. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. Como é que foi essa virada? Como é que foi essa passagem? Você é psicólogo e é um homem de esperança, Francisco? Opa, foi maravilhoso com a família, os amigos, não tem coisa melhor, né? É bonito demais. E esse ano promete? Eu acredito que sim, eu tô com fé. Eu também tô. Eu tenho certeza que vai ser o ano da virada, o ano da saúde, viu? Mas, Francisco, né? Nossa, assim, eu vou falar muito com você. Mas nós queremos trazer agora também uma pessoa, porque eu falei na abertura, que é o Janeiro Branco, né? E há uma campanha, o Janeiro Branco. E é por isso que nós, com muito carinho, vamos trazer o idealizador, até quero que você converte comigo, com ele, conversando com ele também, que é o nosso amigo, o Leonardo Abrão, que ele é o fundador, o idealizador dessa campanha Janeiro Branco. Ele já tá na tela. Alô, você! Boa noite, Leonardo! Feliz Ano Novo! Bem-vindo! Feliz Ano Novo! Feliz Mente Nova! Feliz Vida Nova! Feliz uma série de possibilidades que a gente pode desejar às pessoas a cada vez que o ano vira, que um ciclo se fecha, outro ciclo se abre. É muito legal estar aqui pra poder falar com vocês, falar com a sua audiência, falar com você, Frei Rinaldo, falar com você, amigo Francisco, colega de profissão. E pra todo mundo que tá nos ouvindo, bora lá, vamos falar um pouco sobre isso. É Janeiro Branco, é Ano Novo, a gente tem que começar a pensar como é que tá a nossa saúde mental. Como é que tá a nossa saúde mental? Exato. Ô, Leonardo, eu acho que você falou uma coisa interessante, nada de trazer pra bagagem da nossa vida nesse novo ano os pesadelos do passado, né, Leonardo? É olhar pra frente, é vida que segue, mas sempre com esperança. O aprendizado do ontem, mas assim viver o hoje projetando o amanhã, né, Leonardo? Sabe qual que é a origem da palavra janeiro, já que nós estamos em janeiro, estamos no janeiro branco, na mitologia romana, lá no tempo de Cristo, né, os romanos, antes de Cristo, eles eram politeístas, né, eles tinham vários deuses, e um dos deuses da mitologia romana era Janus, ou Janus, e a imagem de Janus era uma representação com duas cabeças, uma cabeça olhando para trás e outra cabeça olhando para frente. E quando vir o ano, né, em janeiro, nós ainda estamos avaliando um pouco a vida, como é que foi minha vida, até antes dessa nova virada de ano, e o que que eu quero de agora em diante, nesse tempo que está se abrindo, 12 meses pela frente, e todo o tempo, todo o horizonte que a gente tem pela frente. Então, o ser humano sempre tá olhando pra trás e pra frente, procurando entender o que que aconteceu com ele antes, e o que que ele pode fazer a partir de agora, inclusive com isso, né, Francisco? Você, como colega, deve trabalhar muito essa questão. O que acontece com a gente, a gente tem que saber lidar. Não dá pra simplesmente vir a que não existe, não aconteceu, enfim. Como é que a gente lida com o que aconteceu conosco? Saúde mental é saber lidar também com o que aconteceu conosco. O que aconteceu antes, como é que eu encaro isso hoje, e o que que eu vou fazer de agora em diante. É isso aí, Francisco. É incrível, né? Já chegando em dezembro, os clientes já começam a refletir, naturalmente, sem a gente perguntar, né, ô Leonardo? E passa janeiro, eles falam, ih, como é que vai ser o meu ano, né? O que que eu vou fazer? O que que eu vou conquistar? Sem a gente cutucar. É como ele falou, parece que é um momento propício pra isso, né? É incrível. Pra se carregar, viu? Agora, ô Leonardo, aproveitando que você tá aqui, é verdade, tem muita, você citou a mitologia, mas também, muita, a gente vive num contexto, muitas vezes, de superstições, enfim. E muita gente acredita nisso, enfim, vive disso, enfim. Agora, é, ah, eu vou pular sete ondinhas, eu vou usar o branco, enfim, pra essa virada, enfim. Foi pensando nessas ondinhas, foi pensando nesse branco que você idealizou, o janeiro branco, ô Leonardo? Não, foi pensando, foi pensando, nem na simbologia da cor branca como a cor da paz, porque normalmente o pessoal usa branco como o símbolo da paz, a bomba branca, aquelas coisas todas. Mas nem foi isso. Quando eu pensei que a gente precisava de uma campanha pra convidar as pessoas a pensarem como é que tá a vida, como é que tá a vida interior, a vida mental, a vida sentimental, Inclusive a vida espiritual também, que faz parte da nossa psicodinâmica, eu pensei, gente, janeiro é o primeiro mês, as pessoas, então, podem ser convidadas a escrever uma nova história pra suas vidas. E a cor branca, uma folha em branco, todo mundo pode ser convidado ou convidada a ser autor, autor da sua própria história de vida, como se fosse uma folha em branco. O que que eu quero pra mim? Como é que eu vou assumir essa caneta, esse lápis, essa pena e escrever essa história? Eu quero ser autor da minha história, eu quero ser a autora da minha história. Então pensa aí você em casa que está nos assistindo como um ano que tá começando, um ano novo, vida nova. Como uma folha em branco, pensa comigo, o que que você vai escrever? Que história você quer chegar no dezembro daqui 11 meses, né, de 2023, e falar, ó, foi bonito que eu escrevi ao longo desse ano pra mim. Legal. Folha em branco. Ô, Leonardo, eu vou te dar um outro elemento também que você vai incorporar nessa tua explicação. Nós estamos aqui numa televisão, numa televisão, e a gente que lida com televisão há muitos anos, os nossos câmeras que aqui estão, eles, antes de começar o programa, eles têm uma placa branca que eles colocam na frente das lentes das câmeras, pra fazer-se o branquinho ou white balance, porque o branco é a soma de todas as cores do universo. Você coloca um pouquinho de cada cor juntos e o resultado final é o branco. Então eles fazem o branquinho pra que a lente da câmera possa reconhecer todas as cores de uma maneira uniforme. Então, é isso que eu sei, é complementando o que você falou, ou seja, é também a soma de tudo pra que traga-se o branco de um bom resultado, nitidez, nitidez, vida nova. Leonardo, é isso, né? Uma folha em branco, um muro em branco, uma tela em branco, uma pauta em branco. Eu não me lembro se foi o Carlos Durmonde Andrade ou o Manuel Bandeira, tem um poeta brasileiro desses grandes que certa vez disse que uma folha em branco nos desafia. Então pensa, um muro em branco nos desafia, uma tela em branco, uma folha, um mural, enfim. Toda artista olha pra aquele papel, pra aquela tela, pra aquele mural e fala, e agora? O que eu vou colocar aí? E a nossa vida é assim também. O que você vai fazer? Você que tá nos assistindo. O Francisco acabou de dizer que as pessoas na virada de ano começam a chegar no consultório, ele não precisa nem estimular as pessoas a pensarem sobre isso. Elas mesmas vão falando, o que eu vou fazer? Que projeto eu vou desenvolver? Tem gente que vai terminar o mestrado, tem gente que quer resgatar o casamento, tem gente que quer engravidar, faz planos, como se a vida fosse aberta. E a vida é aberta. A gente pensa sobre ela, reflete sobre o que nos aconteceu, vê em que condição nos encontramos, o que queremos para nós e vamos em frente. Vamos investir no desenvolvimento daquilo que a gente acha que vai ser legal pra gente. Como uma folha em branco, a vida está aberta pra quem tem coragem de plantar, de semear no meio dela. A palavra que me vem, Leonardo e Frei, é a palavra integração, né? Que o branco, ele dá, ele é essa integração. Agora, tem uma dúvida que eu sempre quis te perguntar, Leonardo. Até participei ano passado do seu projeto pra psicólogos sobre o janeiro branco. Foi muito legal, porque esse projeto já é uma, assim, já é unânime entre os psicólogos, claro. Tá se aplicando mais agora na sociedade. Mas eu acho engraçado, assim, a gente ter que... Você ter criado do zero esse projeto, assim, como é que você fez? Olha, tem que criar um mês, tem que ser dedicado ali à saúde mental, assim. Como é que foi essa eureca que você teve? Deram uma folha branca pra ele. Veja, tudo tem uma história por trás. A gente olha pras coisas achando que aquela superficialidade é a explicação completa. Não, por trás de tudo tem uma história, tem um processo, né? Tem uma trajetória. Eu, em 2006, passei pelo maior sofrimento da minha vida, o ano de 2006. Eu passei 2003 e 2006 praticamente chorando, praticamente chorando. Dores humanas, sofrimentos humanos, perdas humanas, e todo mundo pode passar por isso. E aí eu resolvi procurar ajuda profissional, Francisco. Eu fui pra uma psicóloga em 2006. E fui atendido por essa psicóloga e passei 2006, 2007 chorando, melhorando, evoluindo. E ela me acolhendo, me ajudando a pensar sobre as minhas questões. E aí eu resolvi prestar vestibular. Resolvi fazer o curso de psicologia. Fiz psicologia porque eu me apaixonei pela profissão. Falei, nossa, que profissão legal. Essa mulher me ajudou e eu quero fazer isso com as outras pessoas. Em 2011 eu formei. De 2011 a 2014 eu atendi muita gente chorando, sofrendo, sangrando. Enfim, muitas dores. Falei, gente, tem muito sofrimento humano. Muitos infortúnios ocultos. Muita dor na intimidade das casas, das empresas, das igrejas, das ruas. A gente precisa dar espaço pra isso. A gente precisa chamar as pessoas pra pensar sobre a condição humana. Para além da superficialidade e das vitrinas, vitrines de vidas que não são as verdadeiras vidas. Foi aí que eu pensei, a gente precisa de uma campanha. A gente precisa de uma campanha. Propus pros meus colegas psicólogos. Vamos pra rua? Aqui em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Vamos pra rua conversar com as pessoas sobre condição humana. Sentimentos, emoções, pensamentos, desejos, medos, frustrações, conquistas, realizações, tropeços, quedas, dores. Vamos pra rua? E o mineiro gosta de conversar, né? Vamos começar um novo projeto com as pessoas? Aí nasceu. Legal. Escuta, Leonardo, é o seguinte, ó. Muita gente tá acompanhando a gente agora, né? Eu tô lendo aqui, eu tô te escutando, mas eu tô lendo assim, ó. Ou a gente cuida da mente ou a mente acaba com a gente, né? Não coloque, como é que é? Limite dos seus sonhos. Quem brinca cresce. Tem tantas frases. Eu imagino que aí seja o seu cantinho da entrevista, né? O cantinho da... Porque a pessoa tá te escutando, ao mesmo tempo tá deixando algumas frases entrar no coração. Isso é saúde mental, Leonardo? Isso é saúde mental. Aqui são alguns quadrinhos da campanha Janeiro Branco, que pra levantar recursos e conseguir ir mais longe, alcançar mais pessoas, toda campanha precisa, né? Exato. A gente vende padrinho, vende camiseta, vende palestra, pode até contratar por meio do site janeirobranco.com.br, saber como levar a campanha pra dentro da sua empresa, pra dentro da sua igreja, pra dentro da sua vida. E assim a gente vai gerando, Freire, psicoeducação. Isso aqui é psicoeducação. Tem educação física, não tem? Tem educação moral e cívica, lembra? Lembra. Tem educação sexual, lembra? Existe psicoeducação. As pessoas precisam ser psicoeducadas. Nós precisamos ensinar as pessoas que elas são entidades psicológicas e elas precisam entender sobre si mesmas. A gente não pode entender somente sobre o funcionamento do átomo, somente sobre a física, a química. A gente não pode aprender apenas inglês, francês, matemático. A gente tem que aprender sobre isso aqui. Exato. Sobre isso aqui. O que está dentro da gente em termos de emoções, pensamentos. É psicoeducação que o janeiro quer fazer com as pessoas. Leonardo, parabéns. Então, tem um site, é janeirobranco.com.br, é isso? Site da campanha e do Instituto Janeiro Grande. Da campanha, lá as pessoas podem se informar mais. Tem produtos lá também, você falou, tem essas frases assim, tem para ajudar, né? Exatamente. Entrar em contato com colegas como o Francisco, muitos psicólogos e psicólogas em todo o Brasil, milhares de pessoas, inclusive fora do Brasil. É uma campanha brasileira. Hoje, o janeirobranco é a campanha brasileira sobre saúde mental. E a campanha oficial, porque ela é lei municipal e estadual por todo o país. Fala, Francisco, parece que você queria me dizer algo. Olha, é só parabenizar mesmo, né? Porque, assim, você resolveu sair nas ruas. Eu acho que a psicologia tem que sair mais nas ruas, a gente tem que ir mais. E o que você diria, assim, para as pessoas que estão em casa, até para os psicólogos que estão assistindo também, que eu acredito que estão assistindo, para, de repente, mobilizar mais, fazer ficar mais forte? Porque, às vezes, a gente só fica na campanha. Mas fazer acontecer como você fez. Primeiro, abraçar a campanha, todo mundo é co-participante e colaborador desta campanha genuinamente brasileira sobre saúde mental. Ela nasceu de uma forma muito espontânea. Eu sofri em 2006. Atendi muita gente sofrendo de 2011, quando eu virei psicólogo. Até 2014, falei, a gente precisa falar sobre sofrimentos. Exato. E darmos alegria com as pessoas. Bora fazer isso. Então, você que é psicóloga, é psicóloga, é psiquiatra, é professor, a campanha, ela extrapolou o universo da psicologia, porque é uma condição transversal e multidimensional. Todo mundo pode falar um pouco sobre emoções, sentimentos, e dar ouvido a outras pessoas, dar colo para outras pessoas, dar o ombro para outras pessoas, conversar, dialogar, desabafar, inspirar, sentar em círculo, fazer panfletagem, ir para a rua, dizer, gente, você pensa na sua saúde mental? Ou você só pensa se o seu carro está funcionando bem, se o fogão funciona bem, se a geladeira funciona bem, se a sua conta pancária está boa, mas é a sua cabeça. Exato. O que você sente? Como é que está isso aí dentro de você? Então, a gente tem que começar a estimular as pessoas a fazerem sobre isso, fazerem muito sobre isso, e todo mundo pode fazer. Obrigado. Participando também. Leonardo, muito obrigado. Então, vamos fazer uma combinação aqui, vamos fazer um combinado aqui. Qualquer dia, a gente vai ir para comer pão de queijo com doce de leite, e você vem aqui para sentar na poltroninha aqui, para dar o segundo tempo do nosso bate-papo, tá bom? Com toda a certeza do mundo, e os líderes religiosos de todas as cores religiosas que existem no mundo, vocês são muito importantes nesse processo de psicoeducação. As pessoas ouvem a vocês. Então, quando vocês falam sobre gente, para para pensar sobre o que está pensando e o que está sentindo. É possível a gente entender o que está acontecendo dentro da gente, em termos emocionais e sentimentais. Vocês inspiram e salvam milhares de vidas. Vem também que a campanha também é das entidades religiosas. Não só isso a gente conversa, mas também a gente precisa. Temos que ter humildade para dizer que a gente também precisa, viu? Obrigado, Leonardo. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa sorte. Parabéns aí. Deus abençoe. Obrigado. Abraço, Francisco. Valeu, Frei. E depois desse bate-papo fantástico com o Leonardo Abrão, o idealizador do Janeiro Branco, a gente vai chamar o intervalo. Na sequência, vamos conversar aqui com o Francisco sobre essas projeções, saúde mental, o que a gente pode, nesse novo ano que está começando, projetar tudo isso. E já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, o nosso primeiro programa desse ano de 2023. Que alegria, gente. Quantos sonhos. Eu tenho certeza que, como batemos um papo aí com o Leonardo, quantos projetos que você tem, talvez para você vai ser o ano do casamento, o ano de terminar o financiamento da sua casa própria. Quantos sonhos, quantos projetos. Mas para isso acontecer, precisa-se ter um equilíbrio, uma saúde mental. Por isso que estamos aqui com o nosso queridíssimo psicólogo, Francisco Medeiro Andrade. Francisco, que papo gostoso aí, legal com o Leonardo, né? Muito bom. Não é à toa que ele foi o idealizador, né? Tocou muita gente também. Agora, Francisco, né? Saúde mental. O que é ter uma saúde mental? A gente está vindo, Francisco, de uma situação assim, ainda estamos vivendo alguns reflexos da pandemia, uma agitação sociopolítica no Brasil, que mexeu com todo mundo. Seja a tempestade da pandemia, a tempestade social, política, etc. E aí começamos um novo ano e a gente precisa olhar para frente, projetar muita coisa. Mas assim, a saúde mental, o equilíbrio, onde buscar esse equilíbrio, né? Olha, falando de modo geral, Frei, saúde mental, ela é um para cada pessoa, de modo geral. Só que ela é diversa, ela é ampla, ela é grande. Não é só da mente, não é só do cérebro. É também comer bem, é fazer exercício físico, é ter uma boa conversa com boas pessoas. Saúde mental, você vê, a pandemia nos impediu de sair de casa, afetou a nossa saúde mental. Então, assim, é movimento. Falar da mente é falar de todas as esferas do ser humano. Então é bem ampla. A gente está num contexto, não sei se é impressão minha, mas a gente está numa era onde a gente tem acesso à informação, à palma de nossas mãos. Hoje, praticamente 99% dos nossos aparelhos celulares são smartphones. Ou seja, a gente tem acesso à informação aqui, a internet está em nossas mãos, enfim. A gente tem tudo isso. A gente está sabendo processar? Ou a gente está, assim, vivendo, a gente percebe que nós estamos perdidos no mundo, numa multidão? Olha, em geral, estamos nos perdendo, sim. Porque o celular, ele dá muito estímulo. E saúde mental precisa ter foco. Para você ter saúde mental. E o que... Tem até um filósofo que eu gosto, o Bilgo Chul Han, não sei se estou falando correto, mas é assim que eu leio, que ele escreveu o livro Sociedade do Cansaço. Que ele fala que, atualmente, nós estamos nos comparando aos animais. A gente pensa que a gente está se desenvolvendo, né? Mas, na verdade, não. Por ter tanto estímulo no celular, vídeos, coisas para ver... Dispersa, dispersa. Dispersa. É cliques, é cliques, é cliques, a gente está disperso. Exatamente. E a gente fica inquieto. A gente fica inquieto. A gente não sabe o que fazer. Então, isso vai acabando com a nossa saúde mental. Ô, Francisco, eu estou aqui conversando, legal. Parece, assim, que a gente está se desconectando num universo de conectados. É isso? Isso, perfeito. É paradoxal. Parece que estamos conectados, né? Igual, a gente acabou de falar com o Léo, lá em Minas Gerais, mas tem pessoas vendo a gente lá na Europa, por exemplo. Estamos conectados, mas estamos nos desconectando do essencial, que é esse olho no olho. A gente tem uma pirâmide aqui. Vamos até ficar em pé aqui, Francisco, por favor. Pirâmide... Você pode explicar? Pirâmide de Maslow? É, você pode falar Maslow ou Meslow. Eu gosto de falar Meslow. Ok. Ele disse que, para chegar à autorealização, a gente precisa se atentar a algumas bases. Isso aqui é uma pirâmide da saúde mental, é isso? Da saúde mental. Só para a gente identificar quem está em casa. É uma pirâmide da saúde mental. A gente pode falar a pirâmide da autorealização. Tá. O que o Maslow fala? Ele fala que estamos o tempo todo querendo nos autorealizar. Ok. Nosso próprio corpo quer isso. Ele está querendo subir essa pirâmide. Só que a gente se esbarra em necessidades. Você chama isso a autorealização também hoje, nesse contexto que a gente está vivendo? Ou seja, as pessoas que buscam, por exemplo, seguidores, antes da rede social, seguidores, se autoafirmar, ter o seu espaço, ser vista, ser reconhecida. Entra aqui? Depende. Opa, legal. Depende. A autorealização, ela é mais essencial do que provavelmente exterior. Entendi, entendi. Pode ser que você tenha mais seguidores, peguem algo essencial seu e de repente você se realiza. Mas não é isso o essencial. Mas não é isso o essencial. Tá. Aqui é a pessoa. É a pessoa. O interno, o coração. É a realização da pessoa, né? Exatamente. É a sua identidade. Isso. Eu, por exemplo, hoje estou realizando um sonho que estou casado. Ok. Faz parte da minha autorealização. Entendi, entendi. Mas não é necessariamente só fazer o casamento, e sim algo interno meu que eu me sinto cativado por isso. Agora, você falou assim, legal, era um sonho, casamento, conseguir, ou um sonho, aquela coisa, aquele objeto, aquele desejo. Eu consegui. E aí acabou a realização? Estaciono ali? O que que é? Ou coloco outra? Não. O Maslow falou que o corpo está o tempo todo buscando mais, mais, mais. Entendi. Ele quer... Só que o que que acontece? Existe na base as necessidades fisiológicas. Como que eu vou procurar me autorealizar se eu passo fome? É difícil. Ok, entendi. Como que eu vou... Então, para chegar lá, tem que suprir uma série. Tem que suprir. Tem que suprir. Necessidades fisiológicas, como comer, como fazer as necessidades, como estar bem fisiologicamente. Tá. É. Ter saúde, né? Ter saúde, né? Ok. E aqui, ele fala da segurança. O indivíduo que não se sente seguro, ele não busca a autorealização. Ele, primeiro, ele tem que suprir a segurança. Então... Dá um exemplo. Por exemplo, se você vive num... Eu vim de Minas Gerais, vou dar um exemplo próprio, meu. Na minha cidade era muito violenta. Eu fui roubado mais ou menos umas cinco vezes. Entendi. E até duas vezes pela mesma pessoa. Então, eu ficava com medo. Isso vai podando a tua capacidade de querer subir, querer mais, querer se realizar. Então, eu comecei a ficar ansioso, eu não queria sair de casa. Então, a gente vai se freando. Vai inibindo. E inibindo. Então, eu preciso hoje, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu comecei a me sentir mais seguro. E assim, eu consegui expandir o meu ser. Ok. Que é, aí eu vou buscando, vai elevando a sua camada, até você... Ele fala assim, não é que você... Ah, estou realizado. Não, é um caminho de autorealização. Autorealização. E essa outra aqui, do social? O social, amigos. Ok. Nós precisamos, né? Igual eu estou com você aqui. Esse momento me autorealiza. Entendi. Estar com pessoas, é... Você não é uma ilha. A consciência é que você não é ilha. Exatamente. Não se isolar no mundo também, né? Nós somos seres humanos e precisamos dos outros. Legal. Não tem como fugir. E trabalhar a estima. A estima, que é você se sentir bem consigo mesmo. Você, nesse social, você encontrar um relacionamento. Pessoas com que você se identifica. Aí você, nossa, eu gosto de mim. Eu, nossa, eu quero... Igual o Léo falou, eu quero passar isso pras pessoas. Ok. Eu quero expandir isso. Equilibrando tudo isso, você... Tem alta, né? Alcança estágios de realização, né? Exatamente. Legal, legal. Gostei disso. Agora, se tiver pergunta no WhatsApp, diretora, pode soltar que a gente vai atrás aqui com muito carinho, viu? Agora, o Francisco, nesta saúde mental, eu quero que você fale assim, é importante porque a gente, como eu disse assim, estamos no universo desconectados, conectados ao mesmo tempo, enfim. Mas a gente não sabe onde agarrar. Sim. Onde agarrar, né? O no que agarrar, no que se segurar, no que se segurar para ter segurança de que eu estou no caminho certo. Na autoescuta. Na autoescuta. Aqui, esse momento está fazendo as pessoas se escutarem. Elas estão parando, vendo, escutando a gente, só que o coração delas está falando algo. Então, o próprio Maslow, ele fala isso, que o corpo, ele te dá intuições. Ele fala assim, olha, o que você não faz isso? O que você não faz? O que você não fala com aquela tal pessoa? O que você não abre o coração? Só que pelo celular, inquietudes da vida, a gente não escuta. Mas é uma grande verdade isso que você está falando, Francisco, porque a gente, eu não sei se essa sensação está em você, mas eu percebo muitas vezes em mim, eu tenho essa auto-percepção, de que a gente está tão corrido, né? A gente só está cumprindo tarefas. Dia após dia, parece que a gente está correndo atrás do atrasado. A gente não dá conta de fazer cada vez mais e a gente está com isso tudo, tentando responder o que a sociedade pressiona, a sociedade cobra, enfim. Por isso que a gente está realizando tarefas e a gente está se perdendo de nós mesmos. Ou seja, a gente não tem tempo de parar, de se auto-escutar, de refletir, de perguntar, escuta, onde é que eu estou? Quem sou eu nisso tudo? Sim, eu acho que o importante, Frei, é você tirar um momento para si, sabe? Desmarca alguma coisa, eu, por exemplo, no final de semana, eu tento tirar algum dia para mim, fazer nada. Ok. Tira um dia para você, mesmo que você tenha muita coisa para fazer, igual a Maria da Silva perguntou, né? Isso, eu já ia ler o WhatsApp aqui. Obrigado, Maria da Silva. Primeiramente, lá do Guaxupé, Minas Gerais. Primeiro, feliz ano novo, Deus abençoe, Maria, que Deus te abençoe, bem-vinda aqui ao Saúde e Fé, espero que seja a presença no ano inteiro, viu, Maria? Tenho uma rotina bem corrida e muitas vezes estressante, o que posso fazer para não adoecer? É, então, Maria da Silva, boa noite, viu? Feliz ano novo. Se a gente correr o tempo todo, a gente, será que uma hora a gente não vai cansar? Uma hora a gente não vai fadigar? Então, para. Nesse momento que você se sentir cansada, para. Nossa, estou cansada. Tira o pausa, descansa e aí depois você volta a corrida. Então, como eu estava falando, tirar esse tempo para si é essencial para a saúde mental. E não é perda de tempo, não é deixar de, porque às vezes a gente condiciona a nossa vida e esse é o grande perigo e faz três séculos que a gente está nessa neura, porque parece assim que tudo é o resultado econômico, né? A gente mede a nossa vida por aquilo que a gente tem, que a gente vai conquistar, vai ganhar e parece assim que parar de fazer algo ou dar tempo a si, parece que é perda de tempo e perda de lucratividade. E não é isso, isso é investir na vida, gente. Perfeito, perfeito. Me lembrou um cliente meu que ele falou, ele estava pensando, será que eu tiro férias? Eu não sei, porque eu tenho tal coisa para fazer. Aí eu falei com ele, olha, eu acho que vai ser um bom investimento. Você vai melhorar o seu relacionamento com a sua esposa, vai melhorar o seu relacionamento com a sua filha, com você mesmo, você vai voltar e trabalhar melhor. Comecei a falar os benefícios da pausa. Aí ele falou, nossa, Francisco, você falando assim, eu acho que eu vou viajar até ficar um pouquinho mais. Eu falei, isso mesmo, faz isso. É um investimento, parar de perceber e de achar que a vida é cifrões, é econômico, é dinheiro. Ou seja, tem outro tipo de situação que a gente tem que perceber. Eu creio que esse ano que a gente está começando, não coloque isso como prioridade. Isso é evangélico. O próprio Jesus disse assim, buscar as coisas do alto, olhar e também assim, aquilo que satisfaz como ser humano, buscar a tua realização, a tua família. Enfim, a gente às vezes trabalha tanto, 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 acumula, 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 depois vem o estresse, a doença, um infarto, um AVC. Ou seja, não quero assustar ninguém nesse ano, eu só quero que você dê tempo pra você. Dê tempo pra você, viu? Mais uma pergunta chegando aqui, com muito carinho, a Renê Oliveira, de Santo André. Renê, boa noite. Deus te abençoe. Feliz ano novo pra você, Renê. Deus te abençoe, viu? Sinto que preciso de ajuda, mas tenho vergonha e não sei como pedir. Como devo fazer? Olha que linda essa pergunta, Francisco, né? Essa humildade de reconhecer, eu estou precisando. Porque a sociedade empurra pra você, você não tem problema, você tem que dar resultado, né? E quando a gente reconhece que precisa de ajuda, né? Perfeito. Renê, você já começou o processo de autodesenvolvimento. Só de você mandar essa pergunta aqui pra gente, e admitindo com humildade, como você falou, você já começou a cura. Então, assim, busque mais. De repente, tem uma pessoa que você se sente à vontade. Fala com ela, se abre, a pessoa que vai te acolher. Existem psicólogos, psicólogos online, psicólogos na UPA, no SUS, psicólogos presenciais. Ou seja, fazer terapia é bom. Fazer terapia, com certeza. Buscar ajuda. De repente, fala com o seu padre na sua paróquia, ele vai saber te orientar também. Se abra, como você acabou de fazer. Acho que é muito importante, eu defendo isso, porque eu comecei, fiz terapia, comecei, enfim. Veio pandemia, etc. A gente teve que dar aquela pausa, mas um dos propósitos desse ano pra mim é voltar a fazer terapia. Eu preciso, como um sacerdote, doentes que a gente atende, tantas pessoas de A a Z, que a gente vai se carregando, se carregando. Eu também preciso de alguém, um profissional, que me ajuda nesse sentido, viu? Então, é importante fazer terapia, buscar um grande psicólogo, uma pessoa que você possa sentir confiança, mas acima de tudo, que vai dar instrumento pra você, né? Instrumentos teóricos, práticos, enfim, pra você se superar, se conhecer e priorizar o que é essencial na sua vida, viu? Perfeito. E isso eu queria convidar as pessoas a fazer um pequeno exercício. Claro. Que é fazer um círculo, faz um círculo, pega uma folha, faz um círculo, e imagina que esse círculo é a sua vida. E aí você vai desenhar os espaços, colocando o que é mais importante. Aquilo que é muito importante, você coloca um grande espaço dentro desse círculo. Tipo cortando a pizza, assim? Você pode ser cortando a pizza, fazendo um outro círculo dentro, o que você achar melhor. Faça, e aí coloque todos os elementos da sua vida. O relacionamento, família, trabalho. Eu acho que você vai se surpreender, porque geralmente a gente está colocando mais atenção em coisas que não são tão importantes assim. Exatamente. Eu acho que essa é a palavra. Estamos colocando demais o nosso tempo e a nossa energia. Tudo bem que a gente precisa sobreviver, que a gente precisa lidar com essa situação toda, o pão de cada dia. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Mas acima de tudo, estamos colocando demais a nossa energia naquilo que, de repente, não é tão essencial. E a gente está deixando de viver. Eu sei que você vai me dizer, mas eu tenho conta para pagar. Quem não tem? Eu tenho isso e aquilo. Tudo bem, mas pondere, equilibre-se diante disso tudo. Equilibre-se. Mais uma pergunta aqui ao Francisco. A Celina Macedo, de Goiânia, Goiás. Celina, boa noite. Bem-vinda aí também. Para você, Celina, um feliz ano novo. Deus te abençoe. Vai ser o ano da vitória da sua vida. Viu, Celina? Frei, meu trabalho está muito estressante, tanto as atividades que preciso fazer como as pessoas. Não me sinto feliz, mas não posso pedir demissão. Preciso de emprego. Existe uma maneira de melhorar a situação é esse dilema, Francisco. Ou seja, está ruim o ambiente, é estressante, é tóxico muitas vezes, mas ela precisa, no final do mês, o dinheirinho para como sobreviver a isso tudo, Francisco. Te vira. Gente, eu não tenho todas as respostas, não, viu? Quando acontece isso, eu geralmente aconselho a pessoa a desacelerar. Desacelere. Celina, desacelera. A gente pensa assim, nossa, mas eu preciso fazer... Quando... Já é comprovado. Quando a gente desacelera, a gente é mais eficaz. Desacelera e pensa o que é fundamental para a minha vida. Porque aí você se cercando de coisas fundamentais, o trabalho não passa a ser tão árduo assim. Quando você chega em casa e você vai fazer aquela... Eu, por exemplo, escutar minha música, jogar com os meus amigos, um futebol, o trabalho não passa a ser, assim, a coisa mais estressante da minha vida. Porque eu tenho outras coisas que eu também me dedico. Se você precisa do seu emprego. E já de volta, a gente não cansa de dizer feliz ano novo, cabeça nova, renovação, esperança. Não traga para esse novo ano, minha gente, as bagagens negativas do passado. Não. Aquilo foi aprendizado, foi superação. Escreva, como disse o Leonardo lá atrás, nesse Oi, nós estamos em janeiro branco. Continue, comece a escrever um novo capítulo da sua história. Claro que nós somos nós e nossa história. Não podemos, assim, esquecer. só se fizer um transplante de pescoço para cima. Não se trata disso, mas, acima de tudo, o que nós não podemos é nos deixar ser condicionados pelas coisas do passado. A gente tem o direito de projetar, de olhar para frente com esperança. Por isso que está aqui o Francisco, que é o nosso psicólogo, e para falar sobre saúde mental. A gente trouxe, tinha vários temas que a gente poderia trazer no primeiro do ano, no primeiro programa do ano. Mas saúde mental é para que você tenha essa cabeça renovada, perspectiva nova para você enfrentar os desafios desse novo ano, assim, com essa esperança, com essa fé renovada, viu? E tudo isso precisa de equilíbrio, de saúde, terapia faz bem, tudo isso faz bem, Francisco. Com certeza. E cada um tem um equilíbrio, viu? Eu, por exemplo, preciso de música. Tem pessoas que precisam de fazer uma caminhada, outras precisam de viajar. Cada um tem o seu próprio equilíbrio. Cozinhar, gosta de... Cozinhar, isso. Tocar, fazer coisas com a mão. Trilhas, etc. Exatamente. Desopilar. Desopilar, perfeito. E muitas pessoas vêm na clínica e eu tenho que validar coisas básicas. Faça isso, meu filho. Isso te faz bem, faça isso. Agora, diante dessa situação, a gente até citou na chamadinha, enfim, pessoas que estão saindo de situações, a gente saiu de situações, de medo, de pânico, de depressão, de pandemia, de isolamento, enfim, tudo isso machucou a gente, né? Sim. Machucou. Agora, a gente não pode ser refém disso, vítima disso, a gente tem que sacudir a poeira e olhar pra frente, Francisco. Perfeito. É, machucou, mas faz parte da história humana, né? Esses momentos difíceis e a gente pode se fortalecer a partir deles. A gente pode tirar algum tipo de conhecimento que vai nos ajudar a ter resiliência. Eu acho que é uma palavra boa pra esse início de ano. Resiliência. Ou seja, diante dessa situação toda, porque a gente tem, assim, diante das dificuldades da vida, a gente tem duas atitudes. Ou a gente resiste, né? Ou a gente fica eternamente vítima, né? Isso. Acho que a gente quer ir, nós caímos, nos machucamos, sangramos, mas, assim, levanta, poxa, levanta, né? Aprende com, né? Dibla a situação, mas não fique no vitimismo, não fique, assim, deitado o tempo todo, né? Então, acima de tudo. Mais perguntas chegando aqui nesse novo, nesse primeiro programa desse novo ano. O Estevam Simões de Itainandu, Minas Gerais. Obrigado, Estevam. Deus te abençoe. Feliz ano novo pra você, meu irmãozinho querido. Percebo que minha mãe tem andado muito cansada e nervosa, mas não sei como ajudá-la. Ela cuida da casa, dos netos e não quer sair pra passear. O que podemos fazer nessa pessoa que, de repente, está lá, se acomodou nesse contexto ou está cansada de muitas coisas? Como que... O acúmulo de funções, como é que a família pode animá-la também pra respirar novos ares, Francisco? Estevam, boa noite, feliz ano novo. Primeira coisa que você já fez que é observar. Observar é muito importante. Agora, escute a sua mãe. A sua mãe, ela está cansada, ela está nervosa, ela está precisando soltar. Escute, deixa ela falar. Faz muita coisa ao mesmo tempo. Pois é, deixa, escuta ela com carinho, com amor, ofereça um abraço. Às vezes, as pessoas pensam que a gente vai falar algo muito, né, misterioso e milacuroso, mas não. faça o básico, escute. Mãe, você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer? Dar atenção. Colocar como Jesus fazia, colocar, né, quando Jesus estava curando aquela hemorroíza, ele chamava, ele colocava no meio, colocar ela como centro. Isso. Dar atenção que ela se sinta importante naquele momento, né? Então, você dá um momento da vida para ela, escute ela, abraça ela, pergunte, como é que você está? Eu estou observando que você está nervosa. Eu posso fazer algo por você? Isso é fundamental, o básico que estamos perdendo, infelizmente. E, acima de tudo, o abraço faz tão bem o abraço, o carinho, o afeto, enfim. Mas mesmo com tudo isso, Francisco, a pessoa sente dificuldade em se abrir, em falar, porque, de repente, assim, descamba num choro interminável, de um poço profundo que aí está, de ressentimento, dos sentimentos. E aí, o que fazer? Olha, a gente pode tentar, eu, inclusive, tenho feito isso com alguns clientes meus, de fazer coisas antigas para essa pessoa. Por exemplo, algo que tem funcionado bastante, escreva uma carta para essa pessoa. Eu tenho certeza que ele não vai ignorar essa carta. Sabe, você, porque muitas das vezes as pessoas querem chegar e falar no ouvido da pessoa. Não funciona na maioria das vezes. não funciona você vir falar no ouvido da pessoa. Tem que surpreender. Você até tenta, você tenta, se coloca aquela energia toda, mas chega um momento, aí vem outros sentimentos que você acaba se inibindo e acaba não fazendo. Então, tente fazer algo para captar essa pessoa. Há uma atitude que, nossa, a pessoa, meu Deus, sabe, quantas, eu lembro, quantas pessoas já fizeram isso comigo. De repente, chegaram e falaram, Francisco, você é importante, cara. eu gosto de você. Olha, quando você precisar, conta comigo. Aquilo marca a gente. E alguns clientes meus têm escrito carta e a pessoa sempre se emociona. Fala, olha, meu Deus, eu nunca recebi uma carta assim. Imagina uma carta de um filho, uma carta de uma filha, de um neto. Poxa, do esposo, da esposa. Então, são recursos, se você não tiver essa, mas assim, acima de tudo, você que, em lugar de se fechar, se deu o direito de ouvir, se deu o direito de ser acolhido, se deu o direito também de receber afeto, se deu o direito de receber um abraço, né? De receber um abraço, porque isso faz bem. Minha gente, anote isso para esse ano. O amor cura, minha gente. O amor cura. Mais uma pergunta chegando aqui, a Sara de Oliveira, de Marília, São Paulo. Boa noite, Sara, que Deus te abençoe, feliz ano novo para você, Sara, e para todo o povo lindo de Marília, que eu conheço essa cidade, lindíssima, viu? Olá, Frei, existe alguma forma que eu possa organizar minha rotina para evitar esse cansaço constante que venho sentindo? De repente, esse cansaço traduz muita coisa. Sim. O cansaço não só físico, mas mental, o cansaço da vida, desânimos, enfim, como podemos ajudar a Super Sara, Francisco? Então, Sara, o que você lida bem? Tem pessoas que gostam de listas, listar. Tem pessoas que gostam de desenhar ali a rotina, outras usam a agenda. Pensa primeiro, o que eu vou sempre pegar para poder fazer? Eu gosto de listas, de agenda, eu gosto de escrever em algum lugar, um lembrete do celular, ou tem gente que cola na parede? pensa primeiro, o método que realmente eu vou usar para organizar a minha agenda. Seja sincera com você, Sara. E a partir disso, quando você escolher, faça, escreva tudo, tire um tempo, eu acho que o tempo é uma coisa que a gente vai falar direto aqui, tire um tempo para você escrever a sua rotina e você vai ver que de repente ali você está perdendo um tempo. água. Sara, e não querer abacar tudo, pegar tudo, faça uma prioridade daquilo que é essencial, se capacita naquilo, ou poucas coisas, para que você também possa ter esse momento de respiro, acima de tudo, diante de tantas cobranças e tantas exigências da vida. Então, acima de tudo, priorize o que é essencial para você. Perfeito, eu concordo. Meu amigo, o tempo está correndo, hoje é o primeiro programa desse novo ano, enfim, uma mensagem então para quem está em casa assim, para olhar para frente, para alimentar o seu ânimo, a sua esperança, acima de tudo com a certeza de ter um equilíbrio, uma saúde mental. Olha, meus amigos, primeiro é o prazer estar falando aqui com vocês e até lembrando aqui a Clarice de Spector, que eu gosto bastante, ela fala o seguinte, que tem algo aí já dentro de você que está batendo a porta, está falando, olha, eu quero atenção, eu quero que você me coloque mais para fora, pode ser um sonho, pode ser um projeto de vida, dê atenção, se escute, é algo inteiramente seu, todos nós temos e você dando atenção, você vai se auto-realizar, como a gente viu na pirâmide de Meslow, tem algo aí que está te chamando e que precisa ser colocado para fora. Dentro da sementinha já está a árvore, ela só não veio ainda, mas já está lá. Isso mesmo. Meu querido, muitíssimo obrigado, feliz ano novo, boa sorte, que esse ano multiplique aí as pessoas que possam lhe procurar para você ajudá-las a terem equilíbrio, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, acima de tudo, porque é a soma dessa integração que você falou antes que a gente consegue olhar para frente e dar passos significativos. Feliz ano novo para todos nós, muito obrigado. Deus abençoe, parabéns. Obrigado. Muito obrigado pela presença aqui, minha gente. E que bonito a gente chegar assim no primeiro programa desse novo ano na certeza de que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, Deus prometeu que vai caminhar conosco, vai nos auxiliar, Nossa Senhora prometeu que vai interceder, vai caminhar, vai nos dar as mãos, porque sozinhos a gente não consegue. E eu tenho certeza que esse ano vai ser, como eu disse, o ano da bênção, o ano da graça, o ano da saúde, o ano da vitória. Por quê? Porque nós temos Deus no coração, porque nós não estamos sozinhos. É por isso que a gente quer potencializar cada vez mais esse desejo de que dê espaço para Deus agir no teu coração. Eu sempre costumo falar e vou falar isso várias vezes, vou falar até no próximo programa, viu? A oração é tão fundamental, gente, que a gente precisa de tempo, a gente precisa de presença, a gente precisa de exclusividade. Então, dê tempo assim para você conversar com Deus e se potencializar, viu? Eu queria também dizer para você uma mensagem deste momento de oração. A gente viveu, isso acontece comigo também, comigo também. Quantas pessoas que a gente deixou de visitar? Quantas pessoas, talvez por respeito a essa questão da pandemia, enfim. Então, vá atrás dessas pessoas, procure saber dessas pessoas. Infelizmente, algumas pessoas já partiram, é verdade, enfim. Mas procure resgatar isso, procure reativar aquelas amizades que você tinha, procure dar peso o suficiente às coisas realmente essenciais. Quantas situações, talvez, de família, de família, que marca os ressentimentos da trás, que a gente, isso nos machucou ou também a gente machucou essas pessoas. Então, é um novo ano que começa. A gente sempre tem esse propósito no coração de reescrever uma nova história. A gente se confraternizou, feliz ano novo, muita prosperidade, saúde, paz, dinheiro no bolso, a gente falou isso tudo, enfim. Mas acima de Deus, somos pessoas, somos pessoas, temos sonhos, dê ouvido aos seus sonhos, dê ouvido aos seus projetos, coloque tudo isso na presença de Deus, coloque Deus também nesse projeto, no seu coração, das suas realizações, enfim. E procure ser mais dócil, ser mais tolerante, mais flexível, acima de tudo, e viver. Deu tempo, como a gente aprendeu hoje aqui no programa, deu tempo para você descansar. A vida passa tão rápido, minha gente, procure estar naquelas pessoas que você ama de verdade, enfim, pai, mãe, irmãos, a vida passa, amanhã, gente, a vida é como um vagão de trem, um vagão de trem, o trem vai, amanhã depois algumas pessoas descem em suas estações da vida, então aproveite, curta o máximo das pessoas que você ama, que estão próximos de você, eu estou dizendo assim, da família, dos amigos, isso faz bem, isso é essencial para que esse novo ano, assim, realmente tenha sentido o ano da diferença. Passamos por tantas situações, mas precisamos olhar para frente, Deus está conosco, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, mas Deus está conosco, quem como Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, com muito carinho, quero convidar você a consagrar esse ano na intercessão, na proteção de Nossa Senhora, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe querida, Mãe amável, Nossa Senhora, Nossa Mãe, intercedei por cada um de nós, Mãezinha querida, intercedei pelo Brasil, pelos seus filhos, todos os filhos, todos nós somos teus filhos, Mãe, especial por aquelas pessoas que estão nos acompanhando, esse novo ano promete muita coisa, que a Senhora, com a sua proteção, com a sua intercessão, possa olhar com carinho, como sempre fez, para esse povo brasileiro, tão carente, mas tão cheio de esperança, de alegria e de fé, que são peregrinos também, interceda, principalmente aquelas pessoas em tratamento de câncer, quantas pessoas estão fazendo quimioterapia, radioterapia, passando por cirurgias, que esse ano encontrem a vitória e possam testemunhar, durante todo esse ano, as vitórias de Deus em suas vidas. Quero convidar você também, a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, vamos invocar nesse primeiro programa do ano, uma bênção toda especial. Senhor Deus, infinita bondade, misericórdia, nós aqui, nos encontramos na tua presença, invocamos a tua bênção, Senhor, a tua bênção sobre este novo ano que está começando. Pedimos a tua bênção sobre esta água, tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, purificá-la, santificá-la, que ao tomar dessa água, sejam derramadas, derramadas, bênção sobre bênçãos, principalmente nos enfermos, principalmente naquelas pessoas mais fragilizadas e necessitadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Que Deus abençoe muito você, viu gente? Quero de coração agradecer a minha equipe, a Carol, diretora, o Gustavo, a Catarina, enfim, todos que fazem parte dessa produção, os nossos câmeras aqui, todos que trabalham nesse projeto maravilhoso. E quero dizer para você que Nossa Senhora, viu gente, está contratando todo mundo aqui para que fazer desse ano o ano da saúde, o ano da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, estudos, sonhos, projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, bem-vindo 2023 e feliz ano novo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto